Gino Biagis tá aqui, o meu hair stylist ficou muito carinho, eu te recebo, você tá bom, querido? Tudo bom, Lula. Graças a Deus. E ela, Lidiane. Lidiane, minha filha, vai ser a nossa modelo do dia. A Lidiane. Eu falei assim, ô Lidiane, você topa enrolar os cabelos? Ela, topo. Então, beleza. Por que isso? Porque às vezes a gente quer enrolar os cabelos, vira e mexe, o Gino faz em mim uns penteados bem bonitos, né? É enrolado e tal. Usa chapinha, usa o secador e às vezes não usa nada. E é isso que eu pedi pra ele. Vamos ensinar isso no programa? Essa fórmula aí que você tem pra enrolar o cabelo sem usar essas agressões, porque agride mesmo, né, Gino? Agride, porque chapinha, babyliss, ele agride o cabelo, porque o cabelo é uma pele também, né? Ele vai desidratando conforme você vai usando chapinha, secador, babyliss. E essa técnica aí, né? É uma meia, né, Lula? É uma meia, tem chulé essa meia? Não, não tem, não. Tem, não. O que é essa meia, Gino? Tá somando. Tem chulé não, tá, Gino? Não tem. Tô brincando. Ô, Gino, é uma única meia. É uma única meia. Que meia que é? Aquelas três quartos? É, meia três quartos. Meia três quartos. Então tá, como é que faz esse negócio? Você pega um pente, né? Me enrolar o cabelo sem, você acabou. E ela, bem no meio, né? O cabelo da Lidia é bem lisinho, ó. Me enrolar, hein, Lidia? Ó, fez no meio, né? Aham. Faz tipo uma, uma tiara, né, ó. Você vai amarrar? Dá um nó, né? Um nozinho. Não precisa ser muito apertado. Porque a maioria das meninas que usam isso aqui, elas usam pra dormir. Ah, é? Elas fazem esse penteado pra dormir. Porque daí no outro dia ela solta o cabelo, ele tá todo enrolado, que nem o da Gisele. Ah, então não fica enrolado na hora. Não. Tá. Aí você vai fazer, ó, você pega aqui, tá vendo? Ó, uma mecha. Vamos ver. Passa por aqui por dentro. Ah, esse é o segredo, Gino. Aí você pega mais um pouco de outra mecha. Quanto mais grossa você pegar, mais largos vai ficar o cacho. É como se fosse um babyliss largão que tá fazendo. É, largão, ó. Pegando. Então você vai enrolando uma vez, você vai pegando mais mecha e vai enrolando. Aham. E vai pegando mecha. Olha, gente. Vai pegando. Que legal isso. O cabelo tem que tá seco? Tem que tá seco. Tá. Seco, né? Ou úmido, né? Ou molhado não pode. Molhado não pode, porque também dormir de cabelo molhado faz mal, né, Lu? Faz mal, tá. Pode ficar gripado, pode... Aí faz nisso o cabelo inteiro. Deixa eu tentar fazer aqui desse lado. Vai, vai terminando aí que eu vou tentar fazer aqui. Olíde, se eu espetar sua orelha. Você me avisa. Você pega de baixo pra cima? É, de baixo pra cima. Aí é, pega. Aqui, assim? Passa por dentro. Aí é essa, assim. Ah, como se fosse uma agulha de crochê. É, daí você pega mais um pouco. Pega mais um pouco. O que sobrou ali, eu pego mais um pouco. Pega mais um pouco. Lidy, tá doendo? Se tiver doendo, você avisa, tá? Tô puxando seus cabelos, Lidy. Então faz isso à noite e dorme. E dorme com esse cabelo. No outro dia tá Gisele Bint. No outro dia tá todo cacheado o cabelo. E ele não... Porque como vai ficar largo a faixa, ele não vai atrapalhar a noite, né? E faz o que com que sobra? Vai, enrola tudo. No final, depois você enrola, pega as duas partes. Vamos fazer, então, pra você ensinar o final. Vai, faz aí, Gisele. Ó, daí pegou, né? Chegou no final. E puxa tudo. Ah, puxa tudo. Nossa, parece um penteado aqui do lado. Fica bonito, eu não fico fazendo uma trança, não fica? Fica parecendo uma trança, olha que bonito. Às vezes quando a menina fala assim, Ai, Gisele, não sabe o que dá pra fazer? Colocar uma estrada aqui na meia e usar com a mutiaria e um penteado. Ó, assim, como não é penteado isso, né? Então a gente não precisa se preocupar em deixar bonitinho. Não. Vira aqui, Lidy, pra gente vir atrás. Aí depois enrola e passa tudo pra dentro. E dorme assim. E dorme assim. Ah, no outro dia solta. No outro dia solta. Daí ele vai estar todo... Tá efeito Gisele 20. Gisele 20, fica a raiz lisa e só as pontas cacheadas. Não estraga o cabelo. E não vai estragar o cabelo. Não quebra o cabelo. Não quebra o cabelo, porque é meia fina, né? Meia fina. Como pessoas que usam rabo, é bom sempre usar uma meia fina também, pra não quebrar o cabelo, aqueles elásticos, né? Gente, adorei isso. Quero agradecer o Gino. Muito legal essa ideia, pra não danificar o cabelo. Agora, a gente viu também, inclusive foi o Gino que me indicou esse vídeo, que é um vídeo que dá também pra você fazer em casa, uma forma de você enrolar seu cabelo, deixar ele todo assim, e usa pouquíssimo secador. Não usa muito. Não usa chapinha, é pouquíssimo secador. Vamos ver? Olha aí. Vitrine da Beleza. Oferecimento Iabaê. Do planeta para você. Quem tem cabelo mais liso, vai dividir o cabelo, além de botar mousse e tal, em dois, tá? Aí faz o coque apertado. Como o meu cabelo já é picado, ele tá quase seco assim, tá? Eu tô fazendo um coque. Ó, eu torço o cabelo e enrolo, tá? Torço e enrolo. Até prender. Aí, eu vou pegar um secador de cabelo. Quanto mais potente, melhor, tá? E vou aplicar direto no coquinho, tá? Às vezes, gente, eu saio do banho, seco o cabelo, quando ele tá quase seco, eu enrolo e fico com ele até a hora de sair, tá? Ele fica ainda mais enrolado. Mas depois de botar o secador, ele fica com essa ondulação. Parece que eu fiz um babyliss largo, ó. E aí